Você é meio estranha, não acha não? Eu nunca vi ninguém tão preocupado com a escola como você. Por que não leva as coisas numa boa? Levar numa boa? Estou muito desanimada, Mindu, hein? Fizemos um teste de verdadeiro ou falso, e depois um teste escrito. Ainda temos três meses de aula. Vamos ter mais lição, mais provas, mais testes. Como alguém pode se apaixonar quando tanta coisa está acontecendo? Estudar, trabalhos para entregar e um monte de lição para fazer. Não sobra tempo para o amor, Mindu, hein? Trabalho, agricultura. Este trabalho é sobre melões. Os melões devem ser plantados entre os dias 15 de maio e 5 de junho. Só não sei o que fazer se eu estiver viajando. Fico feliz por não ter uma plantação de melões. Bem, aqui estou eu de novo para a minha apresentação. Ativinham o que eu trouxe hoje. Tenho coisas que vão impressionar e arrepiar vocês. O que eu tenho aqui vai deixar vocês morrendo de medo. Um horror, um terror. Eu trouxe aqui. Sim, professora? Nem sempre a gente consegue agradar a professora. Essa nova matemática é muito difícil para mim. Você vai conseguir aprender, só que leva tempo. Eu não. Eu nunca vou conseguir aprender. Como resolver problemas da nova matemática com a matemática antiga na cabeça? Eu só queria saber quanto é 2 mais 2. Quem foi o pai de Henrique IV? Não me importo. Eu não estou a mínima para isso. Desculpe, professora. Eu sinto muito. É que saiu contra a minha vontade. O que houve, Chali Brown? É que eu tenho notícias ruins. A professora disse que vamos fazer uma excursão no Museu de Arte. E eu tenho que tirar ar no meu trabalho. Ou vou acabar repetindo de ano. Por que a gente tem que se preocupar tanto com as notas, Lino? Bom, acho que o propósito de ir à escola é tirar notas boas. Então, quando você entra no colegial, onde o propósito é estudar bastante, você tira notas boas e entra para a faculdade. E o propósito de ir à faculdade é tirar boas notas para poder fazer a pós-graduação. E o propósito disso é se dedicar muito para tirar boas notas. Assim, você pode conseguir um emprego e ter sucesso. E daí, você pode se casar e ter filhos para mandá-los à escola para tirar boas notas. E assim, eles vão para o colegial para tirar boas notas, para irem para a faculdade e estudarem muito. Caramba!